Música Sob a presidência do conselheiro Valser Norbrás, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 176 processos na sessão remota de quarta-feira, 8 de fevereiro. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e um processo de fixação de subsídios para agentes públicos. Participaram o conselheiro Humberto Aidaros, conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.